Olha o Visu, não liga pro Cache Jordan Azul, combina com a Q7 Tô de Juju, beat fala I love you Hoje o Zunho é Jalapati Faz a pô! Olha o flash, mata esse cara no track! Mata esse cara no track! Faz a pô! Olha o flash, mata esse cara no track! Mata esse cara no track! Aê, 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 aê! Todo mundo fala que cê é meu pai Tá ligado, mano, seu arrombado Só que cê não entendeu, minha mãe te deu bota Porque cê é muito fraco, e ó Mano, copia cabelo, estilo humano Só que tanto faz, sabe bem, mano Até que eu faço, mano, porque eu provo que eu sou eficaz Cê tá ligado e o bagulho é foda E nessa porra, mano, cê tá insensatez Eu tinha dread e o primeiro Só faltou você ter escolhido o J16 Bagulho é foda E nessa porra, você me irrita Copia o dread, eu fiz primeiro Então abaixa a bola aí, Paquita Só que mano, você sabe como é que eu faço, mano Por isso, em cima da batida Eu fiz dread, falou que eu copio Não sabe da história, cuidar da minha vida E aí, cê fala nessa fita Tá ligado, né, insensatez Não vem falando de J, não é JP Nessa frente é o K16 Cê fala que eu cuido da sua vida Tá ligado que você agora cai Eu que tô cuidando da sua vida Você que agora há pouco me chamou Pra ser seu pai Não é foda Nessa porra, cê me estranha Mano, quero que se foda Porque você não tem troca equivalente O seu rap não é barganha Só que mano, agora eu te mato Sabe muito bem Por isso, mano, nessa batalha cê moia Mano, eu chamei o cara pra ser meu pai Só que ele é daqueles Coma, faz e moia Só que mano, sabe nessa fita Tá ligado, mano, esse aqui no brilho Esse aqui é daqueles Só que no fim, larga o filho Mas mano, eu respeito todas as mina Tá ligado que agora cê vai embora Mano, eu só só como e saio fora Quando eu gosto, eu jogo fora E o bagulho é foda Tá ligado que o bagulho é foda E se mano, pode ir pra quando eu gozar dentro Eu vou ser responsa e assumo Ai, se meu papai fosse assim Sua bigodinha também engravida, hein Vamos usar camisinha nessa porra E aí, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do K16 Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas de JN Caramente JN, hein O bagulho é um a zero Inspira os pais a cuidar dos filhos Começou a animar um pouquinho Breno os original Sentem do final Spaz, hein E se tu ama essa cultura de improvisação Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão E se tu ama essa cultura de improvisação Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Quantas vezes que eu batalhei Com esse mano que chama o K16 Se papo fez umas 3, 4 ou 5 vezes Contando com a sexta cê virou meu freguês Pena boa 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 Mano mano boa no memo flow Sabe bando mano a rima é sutileza Esse cara tá falando que eu virei freguês Na verdade eu sou gatão Mano vou entregar sua cabeça Pena boa Pena boa Ele pega um pouco de inteligência Aí o bagulho mano Cê é muito foda Tá ligado nessa porra que você é cuzão Eu tô jogando tipo imperador Então tira essa porra da camisa do milão Não vou tirar a inteligência dessa cabeça mano Tá ligado porque não é Atena Cê não é Zeus Só que mano eu te mato Tá arrombado Você achando que é bom Você tá loucão é de raio Eu te mato nessa pista Tá ligado mano Essa é pudor mano Na verdade mano eu não sou Zeus Tô quebrando seu império de estátua Porque eu sou peraú Louco de raio Tá ligado mano que cê fuma gudã Louco de raio Mano é o caralho Tá se foda mano Você se fode shazam Ô ô ô ô ô ô Você é otário Tá ligado mano que você é cuzão Acho que você que é aquele herói Porque é pequenininho Falha sajão Cadê seu cobradão Aê Só que mano eu te mato agora só Me puta Estorou ele sajão Mano então agora vira homem Ei Sabe mano nessa pista Eu te mato aqui no brilho Mano pega a inteligência E vira homem E para com postura de menino Ooooo Terceiro! 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 Não foi geral, vocês estão mortos, só o mana que tá animado pra caralho! Terceiro! 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 Parou, ímpar! Olha esse vídeo, família! Não, olha não, ouve! Chama pro X1! Isso me dá uma puta! Desafio depois, desafio! Se eu chamá-lo, eu chamá-lo! Chama pro X1! Aê! Vem geral, toma pra cima daquele metido! Vem geral! Vem geral! É assim, ó! E quem tem flor? Vai matar! E quem não tem? Vai morrer! E quem tem flow? Vai matar! Boa, cista! E quem não tem? Vai morrer! Aê! A piada, todo mundo pega! Quero ver, quero ver! Sangue! Não tem erro, né, família? Tá ligado que o bagulho é foda nessa porra! E mano, eu te explico que o verso é tipo navalha! Eu não sei, mano, quem tem menos flow! Assista puxando o grito ou o K16 nessa batalha! Tá ligado que o bagulho é zika! Por isso eu te mato! Cê é fraco, cê tá opaco! Seu talento é muito raro! E a gente tá, mano, lapidando bem raro! Ele falou até de pois! Só que mano, eu te mato na batalha, mano! Cê virou detento! Mano, na verdade é Kamaitashi! Eu sou o Yokai! Eu sou a Doninha do Vento! Mano, prova que você é mó cuzão! Mano, você quer falar do meu flow! Mas por que tá copiando na minha improvisação? Copiando, Mano, a sua improvisação? Agora nessa porra você paga o de cuzão! Você tá moscando e você vai é pro caixão! Não esquece que uma andorinha só não faz verão! E eu quero que cê se foda! E nessa porra, mano, que você chega e não aguenta! Por isso Jota vem te mostrar o que é rap de verdade! Então acalma, abaixa a bola e se aposenta! Calma, mano, até porque não faz verão! Só que mano tá ligado até porque não faz verão! Só que mano, eu te mato na batalha, eu não tolero! Parça, mano, porque eu tava vivendo no inferno! Só que eu saí, mano, eu desci do inferno! Desceu do inferno, falou que não tolero! Tá ligado nessa porra, mano, não tolera! Mano, não tolero! Eu acho cê talento, então nessa porra eu acho que é eu tolero! Só que eu te mato provando que nessa batalha você é mó cuzão! Porque no hall de passado, mano, eu falei de Zeus! Voltei pra te matar, então chama de tifão! Só que mano, sabe nessa fita! Mano, porque você é cuzão, mano! Você começou só que cê falou merda, mano! Isso aí na improvisação! E aí rapaziada, na moral, a batalha foi brava! Barulho pra essas batalhas aí, mano! Aí família, barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do JN! Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do K16! É isso, JN e K16! É isso, JN e K16!